Eu venho há anos insistindo que o mínimo que as televisões brasileiras poderiam fazer é colocar as fotos das pessoas desaparecidas num horário nobre, em que todo mundo está ligado na televisão. É a televisão que se comunica, a mídia social também, é verdade, mas sobretudo a televisão. No horário nobre, os 100 milhões que assistem, por exemplo, um dos canais. Para a gente somar todos os outros, são todos os 200 milhões de brasileiros que estão vendo ali assistindo e que a partir daí podem localizar rostos de pessoas que estão desaparecidas. Qual é o custo? Fazer isso não é custo. O custo é de fato o tempo que a televisão deixa de ganhar com publicidade. Isso não é nada. E se perde a televisão. Aumente um pouquinho as outras propagandas para compensar isso. Agora, o que se ganha? E o que se ganha quando uma família reencontra um ente perdido, desaparecido? Quanto vale isso? Vale tanto que as televisões colocam de vez em quando em programas, como o Fantástico, por exemplo, há reencontros. Eles sabem como isso toca na emoção. Sabem tanto que colocam programas especiais de reencontro. Então, não tem custo, gente, isso. Houve um tempo que teve uma novela, eu não me lembro o autor, mas que passava no final da novela algumas fotos de pessoas desaparecidas. Nessa ocasião, várias pessoas foram encontradas porque, como é em rede nacional, as pessoas verificavam que já tinham visto aquela pessoa ali na redondeza e acabavam mostrando para a mídia, ou telefonando, acessando lá o Disque 100 e acabavam encontrando essas pessoas. Então, eu acho que isso pode ajudar muito. Obrigado. Obrigado.